Olá, criança! E a nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma música bem legal. Vocês vão identificar qual é o meio de transporte que nós vamos trabalhar. Legal? Então, vamos lá? Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Ele vai por aí, piuí, piuí. Ele vai por aí, piuí, piuí. Café com pão, bolacha não. Café com pão, bolacha não. Chique, chique, choque, choque, bota lenha, coi, carvão. Chique, chique, choque, choque, bota lenha, coi, carvão. Olha só que legal! Ao som do trem, nós vamos começando nossa aula de linguagem hoje, página 18 do seu livro, o LV13. Preste atenção, crianças. Nós vamos ter um texto e vocês vão ter que fazer a leitura toda. Então, é importante que você faça a leitura dessa página, certo? Qual é a página? Página 18. Vamos dar uma olhada aqui onde está a página 18. Você vai folheando até chegar na página 18. Olha só que paisagem linda! Vocês vão fazer o quê? Vamos fazer a leitura, vamos identificar a palavra trem, vamos ver quais são as vogais, a vogal da palavra trem, que está lá na palavrinha. E depois de fazer toda essa leitura, de ver aqui a página, fazer a leitura de toda a página, vocês vão lá no material de apoio e vão realmente pegar o trenzinho que tem lá e vai colocar aqui, ó, nessa linha. O trem é o meio de transporte que anda sobre uma linha ou ferro. Então, por isso que chama meio de transporte ferroviário, porque ele anda sobre trilhos de ferro. Então, aqui tem o trilho, que a Tia Janete falou linha, na verdade é trilho. Os trilhos do trem que você vai colar direitinho aqui um trenzinho. Então, abram aí na página 18 e vamos trabalhar começando com a leitura dessa musiquinha que vocês acabaram de ouvir. O trem. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte, ele vai por aí, piuí, piuí, café ou pão, bolacha não, chique, chique, choque, choque, bota lenha, põe carvão. Que texto gostoso, né? Além do texto, nós temos aí a canção que vai abrilhantar ao nosso texto. Lembrando, criança, que o trem, como eu já falei, é o meu transporte ferroviário. E o trem começou há muito tempo, né? Feitaram o trem no século passado e ele era a carvão, a lenha. Então, colocava-se na caldeira para que a máquina pudesse funcionar e levar os vagões. Então, ele soltava muita fumaça. Por isso, ele ganhou o nome de Maria Fumaça. Da Maria Fumaça, nosso primeiro trem no Brasil, se chamava Baronesa. Nossa primeira Maria Fumaça. E eu trouxe aqui um trenzinho, tá em preto e branco, para vocês observarem direitinho e verem. Na verdade, aqui é a palavra trem. Quais são as letras que compõem a palavra trem? Quantas letras tem a palavra trem? Tem alguma vogal na palavra trem? Vamos lembrar quais são as vogalzinhas? É um conjunto de cinco letrinhas que estão sempre nas todas as palavrinhas. Olha lá. Cinco letrinhas que estão sempre presentes em todas as palavras. Na verdade, crianças, vocês querem saber o que acontece? A criança, o bebezinho, quando ele começa a falar, as palavrinhas ou as letrinhas que ele solta primeiro são as vogais. Por isso, elas fazem, elas são assim, primordiais dentro da palavra. Então, dentro de uma estrutura da palavra. Vamos escrever agora, aqui, depois a gente apaga a palavra trem. A primeira letra é o T, T de tatu. A segunda letra é o R, R de rato. E a terceira letrinha, não é que vogal é essa? Opa! A vogal E. Olha aqui, a vogal E. Na sequência lógica, o M depois da vogal A. E a última letra, subiu, desceu, subiu que nem trem, o N. Compomos agora a palavra trem. Trem, a primeira letra é o T, e a última letra, M. Tem vogal? Sim. Qual é a vogal que está na palavra trem? A vogal E, formada por quatro traços, um traço vertical, pé, e três traços deitados. Olha só. A vogal E. Então, vamos trabalhar aí a vogal E e vamos trabalhar a palavra trem. O que vocês podem fazer a mais nesse texto? Vou pedir para que vocês circulem a palavrinha trem no texto que vocês vão ler aí com a ajuda de um familiar. Mas aí, depois de tudo isso, você vai fazer o quê? Olha aí que legal. Vocês vão lá no material de apoio e vão rolar o trenzinho aqui, como a Tia Jumé vai fazer agora. Olha só. A máquina do trem. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Piuí. Ele vai por aí. Piuí. Piuí. Um vagão. O segundo vagão. Terceiro vagão. E o último vagão. Olha que legal. Nosso trenzinho. E quando você fizer tudo isso, terá completado a sua tarefinha. E vamos treinar a vogal E. E treinar também já pode escrever as palavrinhas. E não esqueça, criança. É muito importante que lá no cabeçalho do livro você coloque o seu nome. Não precisa do seu nome completo. Coloca o pré-nome. E uma boa atividade. E vamos por aí com o nosso trenzinho cantando e lendo. Que legal, né? Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Que vai por aí. Piuí. Piuí. Que vai por aí. Piuí. Piuí. Não vai com a bolacha, não. Não vai com a bolacha, não. Tchau. Tchau.